O nobre deputado, boca aberta. Mais uma vez, voltei. Hoje tá bom pra falar, hein? E que pena que a Câmara não dá pra dar uma girandola, né? Não dá pra dar um corrupio aqui. Tá um mausoléu isso aqui hoje. É gritar no deserto. Mas o povo da internet, aí, seu presidente, foi dar risada, né? Mas o povo da internet tá vendo a gente falar. Então vamos aproveitar o tempo. Quero falar agora da imprensa comprada, vendida, da minha cidade que maquia informação e joga pra debaixo do tapete a verdade, que recebe dinheiro pago pelo povo abençoado londrinense, do IPTU, do ISS, do I, o raio que os parta de tanto imposto, é maquiada pela empresa de telefonia Sercontel, que tá capengando das pernas. A imprensa que, quando é relacionado o meu nome e o nome do meu filho, a rede massa do governador Ratinho Júnior, é a Pai Querer, a M do seu JB Faria e Lino Ramos, a Pai Querer FM do seu Ricardo Espinosa, a Rede Globo, plim, plim, lá do Gustavo Parra, da Patrícia apresentadora. E quando é uma informação, seu presidente, negativa nossa, porque a gente dá umas cadeladas de vez em quando, é natural. Eles correm, já estampam a capa do jornal, ou já vai pro telejornal falar. Agora, quando a informação é positiva, eles jogam pra debaixo do tapete. fazendo assim, seu presidente, demais poucos deputados, ou quase nenhum, eles jogam pra debaixo do tapete, maquiando a informação e fazendo o povo de massa, de modelar da mídia, alienando a população da informação. Então, essas imprensas que perseguem a gente desde quando eu era vereador, que não aguentam o estilo boca aberta de ser, mostrando a verdade rasgada, sem maquiagem, falando que o povo tem vontade, mas não tem oportunidade. Eles não querem, eles preferem, senhora deputada, lá em Londrina, a imprensa comprada e vendida, seu presidente, eles preferem um bandido, travestido de político, de terno, gravata, terno, George Armani, sapato, cromo, alemão, é perfume, George, perfume Dolce Cabana, gravata inglesa, calado, mudo, cabelinho aparado, barba feita, que rouba o meu, seu, nosso dinheiro, mas não aceita um bocudo, é, um bocudo, só pra terminar, senhor presidente, não aceita um bocudo, que anda no meio do povo, de bermuda e botina, com uma bicicleta véia, com microfones sem fio, mostrando a verdade pro povo. Eles não aceitam, eles preferem, um bandido calado, que rouba, na calada, na surdida, o apagar das luzes, numa canetada, o povo abençoado, londrinense, mas não preferem, quem fala a verdade, mas não tem problema não, tem até um apresentador lá, e aqui eu falo o nome, porque eu não fui desmamado, com garapa não, um que era líder de audiência, agora está caindo as tabelas, seu Carlos Camargo, que quando foi guarda, da polícia militar, foi expulso, porque furtava, toca a fita, e estepe de carro, e agora, marquei a informação, na cabeça do povo, eu não tenho medo de vocês, enquanto Deus, ao terminar, 30 segundos, senhor presidente, enquanto Deus, para concluir, novo deputado, obrigado, obrigado pela água benta, enquanto Deus, nosso pai celestial, o pai das luzes, colocar ar nos meus pulmões, eu vou falar, para o povo, só vão me calar, o dia que, pá, 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 meteram bala em mim, e me mandarem para debaixo da vala, enquanto isso não aconteceu, já quebraram a minha cara, já deram uma paulada de mim, quebraram o meu nariz, senhora deputada, arrancaram o lateral direito, aqui ó, é, o beck central, agora vou ter que colocar o novo, é, enquanto isso não acontecer, eu vou falar para o povo, o que o povo, precisa saber, então senhores apresentadores, é, desses jornais, mequetrefe, xing-ling, xazã, que esconde a verdade, vocês não vão conseguir, é, denigrir, a minha imagem, que eu criei as duras penas com o povo, falando a verdade na rua, beijo no coração, só pode, a verdade,